Na moral, vou largar um áudio aqui só pra finalizar essa parada com o Jean Jean, pelo amor de Deus, vou dar uma coragem na sua cabeça Não dá pra discutir com os caras Não é que eu sou mais vascaíno, menos vascaíno que você não, meu irmão O time dos caras vale 10 vezes mais que o nosso E você tá falando que nós contratou 8? Quando eu tô 8? Uh, me fala um que presta, porra Felipe Basto, uma merda, nisso nem esporte Que esses caras que nós contratou ninguém quer, porra Nós só pega nem o que não quer, porra Bruno Cesar, 102kg, porra Pesadão, se fosse bom o Sérgio que nego ia liberar ele pra nós Sem pagar nada Ah, senão nós, senão eu queria ir pro outro time, porra Acorda Nem ou não adianta discutir com a meninça no momento Lá tô na merda Ah, os caras não ganharam nada, ok? Nós também não ganhamos Os caras ficaram segundo no brasileiro, lá com a Caio Porra, Jean Você tá maluco? Vai discutir pra quê? Vai ser zoado? Cala a boca, fica quieto, cara Os caras contratou um Foda, contratou 8 Nenhum prestou, meu irmão, é melhor Os caras não ganham nada, mas os caras são felizes, tem dinheiro Nós não ganham nada, nós somos pobres Me responde uma coisa Você prefere ser pobre e triste Ou triste e rico Rico viaja Esquece a cobrinha dos caras aí Gabigol Aí a felicidade dos caras Os caras contrataram o Gabigol Meteu 3 da gente Dentro do Maracanã Porra Acorda, caralho Foda, chicos E aí 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 Aill